Olha que aqui trancado no meu quarto o coração sangrando Eu reavalei os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo como para agendar outra vez Obrigado Eu vejo numa bola uma claridade Uma certa luz muito especial E pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o medo que vem assolar Fazer amor com a vaca maga Não tem a força pra se levantar Sou animal Legenda por Sônia Ruberti A gente gravou em um dos nossos primeiros CDs O nome da canção é Tomy Forró Segura esse forró aí, ó Alô, Júnior CDs Aqui na minha festa, hoje vai rolar é festa Tira gostou na brasa, cachaça é na canela No som do Pertaná, ela tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arrojando o tom Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separamos, amém de um veneno Galera balança o som do vizinho Tá todo mundo doido no sol e do céu Tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Olha que tome, 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 tome forró Eu disse, tome, 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 tome Olha que tome, tome, tome Olha que tome, tome, tome Olha que tome, tome, tome Eu disse, tome Olha que vem pra minha terra, hoje vai rolar é festa Tira gostou na brasa, cachaça é na canela No som do Pertaná, ela tá batendo forró E a minha morena dananana Olha que a calça descendo, tudo irá subindo Aqui nós separamos, amém de um veneno Galera balança Obrigado pelo carinho de vocês Por essa recepção maravilhosa Que Deus abençoe a todos E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser Um beijo no coração de vocês Dizer que Jesus ama vocês e eu também Até a próxima Fiquem agora com o comandante E chão de avião Que vai botar porró até umas horas Obrigado Lagarto Obrigado Pax e Zé Rocha Vocês são chão de verdade E eu vou zoar e beber E levar a mulherada Quem tá feliz Tira, tira, tira o pé e vem E depois taragadá E depois taragadá Geladeira, geladeira, engalocada de cerveja Vou todo show, tá bom, me faz O pé e vem pra valença Manda lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude Quem sabe solta a voz, eu quero ouvir E você é alguém Olha, merece E você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém quer se ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que amar E só imagina Que eu me deixei Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu vim te ver De provar amores melhores que o seu E que raiva que dá E eu queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você E o amor Era de palavra E você nunca soube o que amar E você nunca soube o que amar O que ninguém sabe, ninguém estraga Sucesso! E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar E eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa! E fica! E fica comigo E deixa confidenciar E deixa confidenciar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Posso puxar? Olha que eu não consegui esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim Ou diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor E se vê em cartas eu já escrevi Mas o recado também já mandei O que é ver se você tiver outro Menininha, meu amor Olha que menininha, meu amor Olha que a solidão vai acabar comigo Se quem amou não voltar Olha que se você quiser me dar um castigo Já chega a pouco Olha que se você quiser me dar um castigo Olha que se você quiser me dar um castigo Olha que se você quiser me dar um castigo